É o primeiro acordo do género em Moçambique e está direcionado para os pequenos agricultores que vivem nas proximidades das minas de Moatize, um dos maiores azigos do mundo. Dinheiro para produzir comida. Há muito caravão, mas quase que não há alimentos internamente que suportem a logística alimentar da mão de obra mineira. Pouco mais de 3 mil trabalhadores dependentes de produtos provenientes do estrangeiro. A visão é de garantirmos a produção de produtos pecuários, para além também de termos produtos agrários como milho, batata doce, mandioca e fijões, para portanto promover a produção local e também assegurar a alimentação das empresas que estão aqui assentadas na província de Tete e ao mesmo tempo permitir que haja o transporte destes produtos para o mercado global. Quero também assegurar que vamos cumprir este memorando no espírito e na letra na sua implementação. Estimular a produção para reduzir a demanda, procurar soluções internas em quantidade e qualidade e ao mesmo tempo animar aos agricultores. Está ainda definido o estudo exploratório preliminar das pequenas e médias empresas agrícolas promissoras, no sentido de fornecerem alimentos às comunidades que vivem à volta da empresa Rio Tinto. E também o governo britânico tem uma relação muito forte com Moçambique. Eu tenho o prazer de estar aqui como o primeiro ministro do Conselho de Ministros a visitar Moçambique já há muito tempo e poder expressar a calorosa relação que nós temos. A iniciativa visa também promover a produção de biocombustíveis no Val de Zambeze, por forma a responder à procura por parte do setor mineiro. Estes são produtores de manica, sofala e Tete, com uma larga experiência e animados com a nova realidade. Pede-se agricultura sustentável de regadio, o melhoramento da aquacultura e a pecuária, entre outros. O investimento tem as regras responsáveis da agricultura das Nações Unidas. Empresas multinacionais e produtores nacionais. É um casamento que já se procurava há vários anos. Amarildo Romário, José de Televisão, de Moçambique.